Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produto e sócio criativo da Atom Studios. Em muitos projetos que a gente encontra por aí, muitos produtos, inclusive de designers, quando você tá começando, tem uma técnica que é muito utilizada pra poder fazer alguns produtos em metal. Não é só aqueles produtos redondos, aquelas cúpulas de metal. Isso é o que a gente chama de repuxamento. Quer saber como é que funciona? Dá um joinha aí que pra gente é excelente, tá? Não esquecem de dar o joinha, por favor. Apertem o sininho, roda a vinheta. O processo conhecido como repuxamento ou torneamento por repuxo, mais conhecido vulgarmente como simplesmente repuxo, é um processo muito simples na sua concepção. Ele é muito parecido com você usar um torno. Pra quem não sabe o que é um torno, o torno é um equipamento que você coloca uma peça e através de rotação você vai debastando esse material, pode ser madeira, pode ser metal e diversos outros tipos de material e você vai formando formas cilíndricas nela. O processo do repuxo é muito semelhante. Na verdade, você pega uma chapa de metal, corta ela de uma forma circular e essa forma que você acabou de cortar e vai colocar na máquina de torno, ela é conhecida como blanque. O outro passo é você preparar um molde do formato que você gostaria muito que fosse essa sua peça. O mais interessante desse processo é que ele pode ter reentrâncias e pode até ter alguns formatos negativos, né? Pode ter algumas entradas negativas. Esse molde, ele pode ser feito pelo processo de usinagem, no metal, ou pode até ser feito mesmo em madeira. Com esse molde, você coloca ele no mandril da peça, você trava ele no mandril. O mandril, uma parte muito parecida, ela é semelhante, na verdade recebe o mesmo nome daquela peça que prende a broca na furadeira. Depois que você coloca o molde no mandril, a próxima etapa é você pegar o blanque e colocar junto com ele na máquina, pressionando os dois como se fosse um tipo de um sanduíche. Aí você vem com uma ferramenta que a gente chama de bastão. São vários tipos de ferramenta que podem fazer vários tipos de sistema. E a primeira coisa que é interessante fazer é você deixar essa peça ou blanque perfeitamente circular. Então você pega o bastão e coloca sobre a peça enquanto ela está girando para deixar ela o mais redondo possível. Ou seja, conforme a rotação e você vai debastando ela, você vai deixando o blanque cada vez mais redondo. Após isso, você pega outras ferramentas, tem vários tipos de ferramenta para fazer vários tipos de acabamento, pega essa peça e coloca no apoio dela. E com ela você vai puxando, vai empurrando, fazendo um efeito de alavanca, ou seja, coloca o bastão e vai fazendo um efeito de alavanca nessa peça, empurrando a peça contra o molde. Conforme ela está rodando e você está empurrando o material, o material vai se deformando e se conformando de acordo com o molde em rotação. Ou seja, a sua peça, virtualmente, pode ter o desenho que você quiser, porém, ela vai ser uma peça oca. Então você vai empurrando e ela vai ganhando uma plasticidade. É muito bonito ver esse processo, porque é um processo que ele vai deformando o material. Assim ele deforma todo o material até chegar na forma que você quer. Esse é o sistema mais simples que tem para a gente exemplificar. É possível fazer isso com vários tipos de molde diferentes. Você pode ir trocando os tipos de molde e vai variando a peça de acordo com o que você quer. É possível fazer isso. Ou seja, você começa com um molde maior, vai deformando ela, depois você substitui no mandril outro molde e continua fazendo o processo, deformando ela de uma maneira diferente e assim por diante. É muito legal ver esse processo. É legal que você entenda, inclusive, a plasticidade do metal. O metal é um material que, nessa rotação, ele é altamente plástico. Você consegue deformar. O que é interessante nesse processo? É que o desenho final da sua peça vai ser exatamente a parte externa desse molde. Depois, simplesmente, você saca o molde e você tem uma peça belíssima em metal, com vários tamanhos e várias profundidades. Esse processo é muito utilizado no mercado de iluminação. Tem vários domos, que são aquela parte de cima das lâmpadas, que você coloca para refletir a lâmpada, que são feitos nesse processo. E muitos deles são feitos, inclusive, em alumínio, porque é muito fácil trabalhar o alumínio dessa maneira, com esse sistema. Fazer o blanque de alumínio e você trabalha nesse sistema. O mais legal é que depois você pode pegar isso daí e dar um banho nele, que é um banho que a gente fala que é o banho de anodização, ou seja, quando a gente coloca a cor no material. É a anodização. Então, você pega o alumínio e consegue anodizar ele. Viram como é simples esse processo? Então, espero que tenham gostado. Dá um joinha aqui para a gente, é importantíssimo. Não esqueçam de dar o joinha, por favor. Apertem o sininho para receber mais notificação e até o próximo vídeo.